Pronto! Meu amigo Gil, como é que tá você? Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, primeiramente, eu quero aqui agradecer a sua participação, você ter aceitado o convite. Gil, fala de você. Fala de você aí. Sou Giliar de Osadio Oliveira, popular Gil. Tenho cinco irmãos. Vivo aqui no Alecrim, município de Bipitanga. Tenho uma filha e trabalho no Ostentabá, onde eu ofereço várias comidas deliciosas, petiscos, drincos e bebidas, num espaço diferenciado, simples, humilde e aconchegante. Que legal! Que interessante! Olha, inclusive as pessoas que já te seguem no seu Instagram, elas já conhecem esses pratos que você faz por aí. E claro que, pela fotografia, a imagem, não é você degustar pessoalmente. É totalmente diferente. Eu recebi aqui em Salvador, aqui em Salvador, na capital, a informação que aí tá bombando. Bombando como assim? O atendimento é de primeira. É verdade, Gil? Isso é verdade? Sim, a gente tem que atender os nossos clientes de uma forma diferenciada, porque os nossos clientes são pessoas especiais. E você sempre teve vontade de cozinhar, de fazer? Quais são os tipos de prato que você mais vende aí? Quais são os tipos de prato que você mais vende aí? A culinária entrou no início de 2020. A pandemia influenciou que eu cometasse no ato. E o prato mais vendido aqui no Ocidente do Tabá, assim, tem vários, mas o prato chefe é Baião de Dois, a nossa costela na cebola, e vários outros pratos também, que é bem aceito aqui pelos nossos clientes. Agora, Ostentabá. Por que Ostentabá? Por que esse nome, Ostentabá e Petiscos? Por quê? Ostentabá e Petisco, porque pra estar num lugar desse é pura ostentação. Assim, no meio do nada, no meio da roça, entendeu? Então, isso é um luxo. Me deixa uma coisa pra mim, pra gente lisa. Você, qual que é o seu maior sonho hoje? Ah, cara. A gente tem muitos sonhos, né? Tem? Tem? Fala um pra gente, cara. Fala um aí, revela aí. Sonho é bom a gente deixar acontecer. Não é bom estar contando sonhos, não. Olha, chegou uma mensagem aqui. Pera aí. Chegou uma mensagem. Pera aí. Quem é essa aqui? Débora. Débora tá perguntando se você é casado. Débora perguntou. É casado? E aí? Eu sou comprometido. Você é comprometido. Então, pronto, Débora. Já vai tirando o seu pensamento. Mais mensagem chegando. Você é audiência, cara. Você é audiência, viu? Então tá. Olha, sobre a questão de você estar aí, eu quero saber o seguinte. Pai e mãe, família tá com você aí, nesse projeto? Sim, meus pais moram aqui do ladinho. E eles super apoiam. O meu trabalho sempre está presente naquilo que dá pra... Que dá pra eles ajudar. Eles estão sempre ajudando. Tem muito o que agradecer. Você me disse que teve essa ideia pra montar o Ostentabá justamente no tempo da pandemia. Mas o que você fazia antes pra você sobreviver? Você veio da onde? Você sempre foi de Bipitanga? Você sempre foi do interior? Você falou alguma coisa de São Paulo? Sim, eu sou exatamente daqui mesmo. Alecrim, município de Bipitanga. Você nasceu aí? Eu nasci em Macaú. Tudo bem, mas na região. Tá certo, você tá aí de Bipitanga. Alecrim é um bairro de Ibipitanga. Conhece Bipitanga? Sim. Então, eu sou daqui. Eu comecei a trabalhar com idade de 12 anos de mascate. Vendendo de porta em porta. E isso eu fiz durante um bom tempo da minha vida. Depois eu fui trabalhar na cidade. Em casas de imóveis. Depois de casas de imóveis eu fui pra São Paulo. Fiquei em São Paulo no período de 2017 até 2020. E retornei pra cá dando início nesse projeto do Ostentabá. Bairro e restaurante. Quando você iniciou a ideia do Ostentabá, mas você teve colegas ao seu lado, amigos... Ó, colega é uma coisa, amigos são outras. Então, alguém... Você comentou com alguém. E se alguém não acreditou? Você chegou... Olha, eu vou contar um negocinho assim... Você quer me ajudar? Vamos lá. Chegou pra ter um papo com alguém e... Como foi? Alguém te ajudou? Pelo menos pegou na vassoura pra barrer o quintal aí? Cara, assim... No início... O crescimento ele é dolorido. Porque no início muitas pessoas não acreditam em você. Entendeu? Muitas pessoas falam... Ah, mas lá... Ah, mas é longe. Será que vai valer a pena? Entendeu? Mas também, ao mesmo tempo, teve aquelas pessoas que pegou na vassoura pra ajudar. Entendeu? Eu tive amigas que me ajudou a buscar palhas de coco. Eu tive... O meu primeiro cliente... Olha pra você ver. O meu primeiro cliente, ele trouxe a cerveja. A gente ainda estava em obra. A gente ainda estava em obra. E ele chegou com um cúlio e falou... Para todo mundo e vamos tomar uma. Então, isso é muito interessante. E é um cliente que é perseverante e está comigo... Nos prestigiando, nos visitando até hoje. Que beleza. Que bonito, né? Uma coisa assim tão legal. É bom que você tem apoio. Agora você acredita. Porque assim... Nós temos várias pessoas assistindo. E depois isso vai multiplicar, multiplicar. Por quê? Porque não é pra viver, não. E nem ver você, não. É pra ver a história de sucesso que você está tendo na sua vida. Porque a gente... Não é pra gente se aparecer. Pessoas participando aqui pra entender. Poxa, meu filho tem tantos anos de idade. Não tem nada com nada. Esse jovem aí... Que legal. Você é um exemplo pra sociedade. Você é um exemplo. Porque a idade que você tem... Hoje você já está com a responsabilidade tamanha. Você abriu aí uma filial no centro de Ibipitanga. Você sai da zona rural, que é a sede, tá ali. Mas você abriu uma no centro de Ibipitanga. Não foi isso? Sim. Ostenta Drinks. Lá é Ostenta Drinks. Ou seja, Ostenta Paribetico trabalha com alimentação, aquela coisa toda. E Ostenta Drinks trabalha com o quê? Ostenta Drinks é mais voltado pra lanches, petiscos e bebidas. Diz uma coisa pra mim. Pra fazer um baião de dois. Porque a galinha caipira aí, aquela galinha de quintal, é uma delícia. Pra fazer um baião de dois. Como é que você faz? Tem algum segredinho aí? Porque eu já soube que é gostoso. Daqui eu já estou sentindo cheiro. Ó, de alguma coisa gostosa. Como é que você faz isso aí, cara? Como é que você... Tem que dar... Baião de dois é uma mistura. Baião de dois é uma mistura, mas a gente tem um segredo especial. Um toque. Agora eu vou te pegar, é... Agora eu te pego. E essa toca que você usa aí? Isso é o quê isso daí? Pra quê que vocês usam? Vocês Masterchef? Eu chego no restaurante, no lugar, esses caras tem que ser toca. E não sei o quê. Eu olho assim. Meu Deus, será que esse homem é careca? Será que é como é que esse homem é? Pra quê isso? Pra quê isso, ué? Isso é uma forma de ter mais higiene na cozinha. Entendeu? Mas pra isso mesmo. Agora você pretende aí... Aí você já faz shows também. Inclusive vamos deixar aqui... Ah, tá. Já entendi. Já tem mais mensagens chegando aqui. Tá. Eu vou ler daqui a pouco. Bom, gente, a pergunta é a seguinte. Você pretende aí... Porque eu soube que você também abre pra ajudar pessoas. Paz, leilão... Enfim, você já... Tem um dia aí que eu vi você ajudando pessoas aí. Com a família aí, fazer um leilão. Pra uma pessoa que tava aqui em Salvador precisando de ajuda. É isso mesmo? Sim, a gente tem um espaço que a gente sempre está de portas abertas também pra ajudar pessoas, né? Ceder o espaço. Masterchef, microempresário. Ele que tá crescendo cada vez mais. A comida é uma delícia. Gil. Como é que as pessoas chegam aí, Gil? Como é que tu faz pra chegar aí? No Ostenta Bar? Pra chegar no Ostenta Bar, a pessoa vem em sentido cipó. Cipó, sutil cipó. E de lá até aqui vai ter as plaquinhas pra trazer você até aqui, o nosso espaço. Fica 5km de Bipitanga. Agradecer a sua participação e desejar pra você vida longa. E eu te agradeço, viu? Muito obrigado. Eu quero aqui agradecer a você, Gil Santos, por ter me procurado e por reconhecer o meu trabalho. E quero dizer também que quando estiver aqui na região, venha almoçar ou jantar conosco, tá? E eu quero dizer aos meus amigos e clientes que é sempre bom receber vocês aqui. E é sempre bom também ter o incentivo que vocês me dão a cada dia, que é pra continuar com esse projeto de espaço familiar, de mais culinária. Então pra isso eu preciso que as pessoas venham mais vezes, pra que assim a gente possamos dar seguimento no que é pra ser feito. Porque o ostenta barra é uma criança. O ostenta barra deve estar mais ou menos nos 40% do que é pra ser. Então, venha participar comigo e pra que você acompanhe esse crescimento junto comigo. E muito obrigado. Parabéns. Eu que te agradeço também. Parabéns. Estou aqui tete a tete, frente a frente, com um dos homens que vai ficar muito conhecido no mundo que ele realmente está aí, planejando aí o trabalho dele. Eu sou humilde, tranquila. Muito obrigado. Agora, a questão do sorteio. A gente vai fazer o sorteio. Não vai ser esse sorteio feito aqui ao vivo. Tem várias pessoas chamando. Mas eu vou fazer assim. A gente pega o nome das pessoas, eu te passo. Aí você coloca num saquinho aí, faz alguma coisa e você sorteia essa pessoa. Beleza? Tá certo? Beleza? Tá, porque depois da live aqui, a gente vai ver os nomes dos participantes, quem participou ao vivo, tá aqui. Quem participou no Zap. Como é que pegou o Zap? Ah, tá. Agora que eu lembrei. Tem na rede social no Zap. Tenta risada. Tem que pensar no mundo que escreveu aqui, né? Então tá. Deus abençoe, sucesso. Vida longa esse homem maravilhoso. Eu tenho muita vontade aí de abraçar. Mas em breve, o dia chega. Um abraço. Deus abençoe. Que o grande arquiteto do universo te proteja. Tchau. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Jéssantos Deus. Jéssantos Deus.